Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui que tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer tá te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim? É tua primeira vez aqui, então ajuda o teu tuba, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui, dando moral pro teu tuba e assim, ajuda mais importante. Pegue esse canal, pegue essa aula e distribui pros amigos, compartilha com os amigos, bota nos grupos que eu sei que vocês fazem parte, sabe por quê? Quanto mais gente vocês me ajudam a trazer pro cardume, quanto mais gente conhece o cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, ó, a gente não pode esquecer, hoje é um dia massa, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E vamos ver o que essa questão tá mostrando aí, porque a gente pode usar numa futura prova. Então preste atenção, ó, o esquema representa o ciclo reprodutivo de uma pteridófita, uma samambaia. Aí tá dizendo, sobre esse ciclo é correto afirmar que... Galera, é o seguinte, a primeira coisa é que quando você trabalha com a pteridófita, que aí ele falou da samambaia, a gente lembra logo que é uma planta, claro. E quando a gente fala do ciclo reprodutivo das plantas, não só das pteridófitas, a gente tem que lembrar que as plantas, elas se multiplicam a partir de um ciclo que a gente chama assim, ciclo aplodiplobionte, ou metagênese, ou alternância de geração. Porque o que que acontece? O ciclo reprodutivo das plantas apresenta duas estruturas adultas, uma estrutura diploide e uma estrutura haploide. Como você vai ter duas estruturas adultas, a gente diz que a gente tem uma alternância de gerações. A gente diz que a gente tem uma metagênese. A gente não pode esquecer disso. Aí ele pegou aí no esquema, tá? E ele colocou um ciclo aplodiplobionte, que nesse caso, quando ele usa o termo anterozoide e ósfera, usando essas duas palavrinhas, anterozoide e ósfera, essas duas palavrinhas, elas só são usadas principalmente a palavrinha anterozoide, ósfera não, que a gente usa pra qualquer tipo de planta. Mas anterozoide é o nome do gameta masculino de dois tipos de planta. Ou das briófitas, ou das pteridófitas, que no caso da questão é uma pteridófita, tá? E quando você começa a analisar isso aí, eu sempre peço que vocês comecem a analisar do esporófito. E um detalhe, o esporófito é a estrutura mais completa, é a estrutura 2N, é a estrutura diploide. Aí a gente vai fazer assim, ó. O esporófito 2N forma os esporos N. Todo esporo é haploide, todo esporo é N. Então, o esporófito 2N forma esporos N, 2N, N. Esse esporo N, quando ele é liberado, ele se desenvolve formando o gametófito N. Lembrem que gametófito é a mesma coisa que gametângio. É o local de produção, armazenamento e liberação dos gametas. Então, o danado do gametófito N, ele se for um gametófito masculino, vai formar os anterozoides. Que é o gameta masculino, ou são os gametas masculinos. E se esse gametófito for feminino, ele vai formar a osfera, que é o gameta feminino. Tá? Aí assim, se o gametófito é N, é haploide, todo gameta é N. Vocês sabem que todo gameta é N. Não existe gameta 2N. Todo gameta ou célula reprodutiva é haploide. Aí esses dois gametas, eles se juntam. Quando os gametas se juntam, fazem uma fecundação. Aí juntando anterozoide e osfera, forma o zigoto. E o zigoto é diploide. O zigoto é 2N. É a primeira célula do indivíduo. É zigoto ou célula ovo. A primeira célula de um novo indivíduo. Aí esse zigoto vai se desenvolver, formando um novo esporófito 2N. Começa tudo novamente. Então a sequência é assim. Esporo 2N. Ó, desculpe. Esporófito 2N. Esporo N. Gametófito N. Anterozoide e osfera N. Fecundou. Zigoto 2N. Esporófito 2N. Começa tudo novamente. Quer repetir comigo? Então, ó. Esporófito 2N. Esporo N. Gametófito N. Anterozoide e osfera N. Juntou anterozoide com osfera, chamado de fecundação. Fecundou zigoto 2N. Porque N mais N, zigoto 2N. Começa tudo novamente. Tá? Aí ele tá dizendo assim. Sobre esse ciclo, é correto afirmar que... Aí vamos lá. A meiose ocorre no gametófito. No processo de formação dos gametas. Ei, eu já falei isso. Gametófito a gente também chama de gametângio, tá? O gametófito, ele é N. Se ele é N, ele é haploide. E eu disse a vocês que o gametófito masculino e o gametófito feminino são responsáveis em produzir o gameta masculino anterozoide e o gameta femininosfera. Aí foi o que eu disse a vocês. Todo gameta é N. Aí vê. Se o gametófito é N e o gameta é N, então gametófito N e gameta N, você não tem redução. Eu tenho uma manutenção do número. Que é N, N. São iguais. Quando você produz uma nova célula mantendo o número de cromossomos, não pode ser meiose. É mitose. Então o gametófito, ele não faz meiose. Porque toda vez que você multiplica por meiose, você reduz o número. O gametófito é N. Os gametas são N. N e N é o mesmo número. Mesmo número não é uma multiplicação reducional. É uma multiplicação equacional. N, N. Equacional não é meiose. É mitose. Corta a letra A. Letra B. A meiose ocorre no esporófito, no processo de formação dos esporos. Opa! Eu disse a vocês que o esporófito é 2N. E eu disse no começo do vídeo que o esporo é N. Todo esporo é N. Aí vê, 2N, N. Se eu tinha 2N, e agora eu tenho N, de 2N para N você reduz. Se você reduz, é meiose. Se você reduz, é meiose. E um detalhe. A única meiose que acontece nesse processo é quando as células do esporófito vão formar os esporos. É tanto que essa meiose é chamada de espórica ou intermediária. Então você já sabe que, de cara, como você está reduzindo e redução é meiose, o gabarito dessa questão é gabarito letra B. O gabarito é letra B. Agora, por que não pode ser letra C? O gametófito se origina a partir da união de anterozoide e osfera. Ei! Anterozoide e osfera são gametas. Quando eles se unem, eles fazem fecundação. E tá aí. É só você seguir as setinhas. Vamos dizer que você não sabe. Se você seguir as setinhas, anterozoide e osfera formam zigoto. Não forma gametófito. Se você não soubesse da fecundação, era só você saber seguir as setas. Era só você saber seguir as setas. Então, o gametófito não se origina da união do anterozoide e da osfera. O gametófito se origina do esporo. Lembrem que união de gameta é zigoto. União de gameta é zigoto. Corta a letra C. Beleza? Aí tem letra D. O gametófito é diploide. Acabou. Eu disse a vocês que o gametófito é haploide. Gametófito é haploide. É N. Não é diploide 2N. Corta a letra D. E letra E. O esporófito é haploide. Acabou. Eu disse a vocês também já que o esporófito é diploide. O esporófito é 2N. Aí corta a letra E. O gabarito da questão só pode ser gabarito letra B. O gabarito da questão só pode ser gabarito letra B. Uma ótima questão sobre ciclo reprodutor de planta. Cuidado que tem muita questão de botânica por aí. E a galera não gosta de estudar botânica, tá? Lembre que aqui no canal do Tubarão tem tudo de botânica. Vocês têm que estar antenados para estar ganhando essas questões na frente da concorrência. Tranquilo? Beleza? E assim, eu quero ver todo mundo aqui dentro do cardume, tá? Eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?